Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Então a gente tinha retornado, a gente fez algum... A gente foi no Danilo, né? No The Noite No Danilo, não sei o que, fizemos algumas noites aos domingos Lá no Beverly, né? Não, era o outro seu Ah, no Pico Porque Luiz, você sabe, né? A cada momento ele tem uma casa de show, Luiz é da noite Luiz não para Luiz não pode parar Ó, São Paulo tem uma coisa que é o seguinte, patrimônio imaterial da cidade é a fila, né? Sim, sim Tudo pega uma fila e o patrimônio imaterial da noite, do humor da cidade é o Luiz França Patrimônio E do Japão, hein? Do Japão 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 Esse é patrimônio material Ele tem a maior agência de viagens do Japão para humoristas no Brasil, mano É verdade Cara, já foram 46 comediantes comigo Caraca, tudo isso? Tudo isso Você já foi 46 vezes para lá? Não, eu fui 29 vezes Mas já levei 46 comediantes Uma vez eu levei 7 Tipo, vamos fazer 7 samurais de cento Vamos, aí levei 7 caras E por que Japão? Como você teve esse contato com o Japão? Cara, foi assim, na verdade eu tive uma sorte Porque assim, o cara que estava querendo levar humor para o Japão Ele mandou mensagem na Orkut, né? Que está voltando agora Está voltando, verdade Está voltando Está voltando Boa Aí eu falei, vamos, cara Te dou a passagem Meio a meio Eu falei, pô, ninguém vai assistir Eu vou lá conhecer o Japão Sim, vai passear, né? Nossa, eu fui, cara Foi uma loucura Fomos 14 shows Caralho Lotados, assim Eu falei, caramba, que da hora Eu quero voltar Que legal, velho Ganhou em En, né? Ganhei em En Aí comecei a levar os caras Ele veio o Pochá Acho que o primeiro ir comigo foi o Pochá E depois fui levando essa galera O Hassum foi comigo O Whiderson Mas você abriu um negócio só para fazer isso? Só fazer isso Aí agora eu só levo a galera Agora eu nem faço mais show Eu vou lá comprar a Moamba Você organiza tudo Leva a galera Leva a galera Compram os eletronos Compram sushi Iphone Os caras vendem Iphone aqui, ó Mas o Iphone lá não é diferente? Não, eu não Ah, tá Cara, Luiz traz camisinha diferente Eu trouxe uma bike mesmo Pira um pequeno, né, Bola? Não, não é isso não Eu trouxe a bicicleta para o Rony uma vez Bicicleta? É verdade, é verdade Eu tô te falando É verdade, dobrar Dobar, botei na mala e trouxe Não, você não tá nem falando Dobar no Japão Kobi na mala Kobi, velho Eu trouxe O Bife Kobi também é de lá O quê? O Bife Kobi Nossa, que horrível Eu trouxe uma tampa de vaso Ah, mas lá tem umas privadas Que jogam O jatinho no topa, né? Fodido Muito legal aquilo Eu sei Eu não conheço Nunca fui pro Japão Mas falam que lá é um lugar muito louco Muito louco Eu fico vendo Tem programa que eu vejo Tem restaurante que você come em privada Tem, tem Não é prato Eles adoram privado Vem uma privadinha Com a comida Não é privada suja Não, é É só pra você É o estilo É o estilo Aí tem um que você come com gata Outro que você come Que é uma cabine de avião Igual, igual avião Idêntico Com a aeromoça te servindo Tem de tudo lá, cara Eu fico vendo Eu falo Cara, que lugar louco Mas esse vaso é maravilhoso Ainda mais no frio, cara Quentinho Vamos bola pro Japão com ele? É louco Você quer ir bola pro Japão? Vamos passear Vamos, vamos Vamos passear Bora A gente faz show lá Faz um podcast lá Faz o tica-ra-ca-tica Lá em Tóquio Vamos fazer Entrevistar quem, mano? Falam que é muito legal, cara O Jaspio Passando na rua O Jaspio Leva o Japa Gente, mano Quem que mora lá de brasileiro? O Zé Cacamago Tô aqui fazendo uma trip Muito legal Provavelmente